Oi minha gente, eu tô aqui de volta com essa minha carinha lavada pra gente fazer mais um vídeo de beleza da vez que é um quadro que a gente tem aqui no canal, onde a gente fala de produtos específicos seja de beleza, de cuidados com a pele, de maquiagem e a gente se aprofunda no tema, então hoje a gente vai falar de proteção solar recentemente eu fiz um vídeo sobre a minha rotina da manhã de cuidados e muita gente falou, mas cadê o protetor solar? eu estava aguardando eles pra fazer esse vídeo, assim eu posso dar várias dicas pra vocês aqui de diversas categorias dentro da proteção solar se você chegou agora, gostou desses assuntos, aqui a gente também fala de outros assuntos de viagem, maternidade, comportamento daquilo que faz bem pro coração, daquilo que embeleza por dentro e por fora te convido a ficar mais pertinho se inscreve aí no canal, ativa as notificações naquele sininho pra você receber sempre que chegar um vídeo novo aqui você recebe a notificação deixa também o seu amor, esse joinha, esse like que você dá ajuda pra caramba a gente que produz vídeo aqui no Youtube isso ajuda o vídeo a ser mais sugerido pelo Youtube então se você puder dar essa força, a gente agradece imensamente então vamos direto ao ponto eu vou começar, eu separei algumas opções eu gosto sempre de falar de categorias diferentes porque, enfim, tem pessoas de todos os tipos com diferentes prioridades aí então eu busco dar dicas que sejam mais ecléticas e abrangentes a gente começa com o meu preferido mesmo, que é esse da Bioderma ele é bem tecnológico, eu gosto da Bioderma, já simpatizo com a marca ele se chama Fotoderma Nude Touch, ele tem filtro 50 ele tem proteção UVA e UVB então protege não só o envelhecimento precoce, como o câncer de pele e também protege da luz visível é um protetor, gente, eu vou até passar ele no lado do rosto pra vocês verem, que ele tem cor e o que eu achei bacana da marca é trazer 3 opções de cores pras peles claras, peles médias, que o meu é o claro que funciona pra peles claras, médias e também tem o tom dourado, pras peles mais escuras ó, eu tinha colocado um pouquinho na mão, ele já escorreu então ele é bem líquido mas, em contrapartida, ele tem pigmentos de pó, de cor então quando você sente ele, é uma aguinha só que ele vira pó depois que você passa então eu tô aplicando aqui no rosto vocês podem ver que ele tem uma leve correção e eu confesso que eu gosto dele porque pra mim, no meu dia a dia, dentro do que eu gosto de pele bem natural, ele substitui BB Cream substitui base outra vantagem, porque ele é o meu preferido a minha pele tem tendência a ser acneica e ela é oleosa, então é um protetor excelente pra pele oleosa ele não vai te deixar extremamente seca mas eu sinto que ao longo do dia dá uma ajudada eles falam que são 8 horas de controle de oleosidade pra mim a pele não chega a ser tudo isso mas já ajuda pra pele acneica, ele funciona super inclusive eles fizeram uns estudos de que tiveram bons resultados, assim, sabe? no controle da acne pra quem tava usando diariamente e eu percebo que não piora, assim, a minha pele não vou dizer que resolveu minha acne porque não é o propósito mas, assim, ajudou sinto que a pele fica lisinha não é aquele protetor que fica pegajoso você passa, fica bem aveludado fica uma pele natural não vai esperando desse protetor aquele que fica super seco eu acho que ele fica confortável mantém a luminosidade natural da pele eu acho ele, assim, pele bonita que nasceu bonita ele é 100% mineral que eu acho uma vantagem eu tô começando a estudar a galera da linha Natureba que eu sigo que só usa coisas naturais eu tô começando a entender o que é que eles usam quando se fala de proteção solar porque protetor solar é muito químico mas a gente precisa proteger a nossa pele e daí eu percebo que muitas pessoas vão nessa linha dos protetores minerais então Bioderma é o meu preferido é a primeira dica e depois a gente vai pra SkinCeuticals eu nunca tinha usado proteção da SkinCeuticals que ele é filtro 50 também e ele fala que ele tem a capacidade de absorver oleosidade ele tem uma textura que parece um moussezinho é meio aerado então quando você passa ele trabalha bem os poros ele tem uma leve um leve disfarce ótico que seria aquele efeitozinho blur ele tem uma leve corzinha mas eu já acho que ele é mais opaco e eu gosto de uma pele mais natural com viço natural, né? e ele é fácil de espalhar ele não é grudento ele tem meio que uma textura até de maquiagem assim, de primer eu tenho algumas amigas que usam e amam mas pra quem tem bastante poros eu acho que ele dá uma disfarçada às vezes ele marca em alguns poros confesso mas é uma questão de a gente dar uma batidinha porque protetor você tem que acumular mais do que espalhar senão ele acaba não tendo esse fator todo de proteção se você passa muito pouquinho e espalha muito ele acaba... o 50 não é 50 então protetor é uma coisa que a gente tem que depositar mais do que espalhar ele também é 100% mineral e ele tem efeito mate funciona pra pele mista e oleosa não fica super seco super ressecado é fininho eu super prefiro protetor assim, gente quando ele é muito denso muito grosso eu não me adapto então esses são os meus preferidos no blog a gente deixa sempre o link aqui embaixo no blog tem o nome certinho de todos eles pra vocês poderem pesquisar e achar e outra dica, né gente? vai na farmácia pede pra testar vai um dia de cara lavada sente na pele não precisa sair comprando as coisas a gente tem que fazer escolhas mais conscientes então pede pra testar pergunta se tem amostra grátis e por aí vai aí eu vou dar algumas outras dicas que eu separei aqui de outras categorias, né? pra quem gosta de maquiagem tipo, efeito mais de maquiagem com proteção esse daqui eu até gravei um IGTV lá no Instagram ele é da Best Bronze ele é uma base stick é um protetor stick com filtro 50 daí eles falam aqui que ele tem efeito blur e tenso ativo então disfarça os poros e dá uma tchan sabe aquele efeito tchan um lift cobertura seca é bem sequinho livre de parabenos nenhum aqui tem parabenos eu não uso produtos com parabenos e é um produto também que não é testado em animais pra quem segue essa linha eles tem cores então a Best Bronze fez esse stick que cobre bem Rani tem como a gente resgatar uma foto lá da IGTV da pele pronta o Rani vai colocar uma foto do IGTV que eu fiz então tem um efeito maquiagem super bonito com opções de cores funciona sim pra peles oleosas eu acho que ele deixou a pele bem corrigidinha mais corrigida do que esses que eu usei então pra quem quer esse efeito de mais cobertura a Best Bronze fez uma coisa muito boa aqui com filtro 50 a marca denomina ele como uma base stick tonalizante com proteção solar UVA e UVB e passando pra próxima dica você que não gosta de cor não quer nada muito tecnológico quer uma coisa super básica que não é grudenta que funciona pra pele oleosa esse da La Roche Posay eu gosto bastante ele é um Aqua Serum e o Serum gente ele tem uma textura mais fluida ele é bem levinho na pele funcionou pra minha pele oleosa ele tem o fator 30 eu não sei se eles tem dessa versão Aqua Serum que tem uma base mais de água de fatores com mais proteção mas esse 30 tipo assim de repente você que usa protetor em casa o dia que fica em casa e que não tem uma exposição super ao sol pode ser uma boa opção filtro UVA e UVB ele é enriquecido com água termal de La Roche Posay que é uma coisa boa gente então assim são quatro opções pra gente não se estender porque eu gosto de falar bastante sobre cada um deles eu acho que você pode complementar aí essa nossa rede de apoio da beleza comentando o seu protetor preferido e por que ele é seu preferido e se de repente você já usou algum desses e não gostou por que ele não funcionou pra você então é legal a gente trocar essas informações tô passando um blushzinho aqui porque no dia a dia gente, pra mim tá bom sabe? um blush um protetor um batonzinho eu usei o blushzinho da Binance esse daqui é o Peach Matte é uma marca 100% natural e orgânica que eu gosto bom, a luz do sol tá loucamente lá fora mas aí eu vou me arrumando as edições espero ter podido te ajudar são protetores que eu nunca tinha falado antes pra vocês a gente já fez vídeo desse tema tem outros vídeos aqui no canal se você quiser procurar tem vídeo de protetor vídeo de protetor com cor então se você quiser ampliar aí o seu repertório de informação com essas minhas resenhas e deixa nos comentários qual que pode ser o nosso próximo tema de beleza da vez pra gente se aprofundar em algum dos assuntos pra gente se aprofundar em algum dos assuntos da beleza que eu amo que eu gosto e fico feliz de poder compartilhar as minhas experiências um beijo no seu coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo